E aí, Aventura, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventura, estamos dando uma olhada agora aqui nos açudes de todo o estado do Ceará. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um mapa com todos os reservatórios de água controlados do Denox, controlado pela Fonseme, Cogé, beleza? Aqui nós estamos aqui com a data do dia 21 de 4 de 2022. Nós temos hoje, por exemplo, 28 açudes sangranos, que são eles. Vamos dar uma subidinha aqui para a gente ver melhor. Aqui em cima, nessa região aqui, nós temos o Itaúna, mais para cá nós temos o Tucudumbá, São Vicente, Acaraú, Mirim, Sobral, Genipapo, Vazia da Volta e Angico. Aqui assim, aventura, fica o Arara, a situação que ele sangra, eu acho que ele vai sangrar, porque ele está muito próximo. Para cá nós temos aqui, Gamileira, Condu, Mundau e Tapajé. Nessa região aqui de Fonseme, nós temos aqui, Cauipe, Gavião, Amanari, Itapebuçu, Germinal, Acarapia do Meio, Tijuquinha. Para essa área aqui, nós vamos ver aqui, o Batente. E bem no canto aqui, nós temos aqui, por exemplo, Barragem do Batalhão. Que na realidade, o Banabuiu está aqui, o açude Banabuiu. Eu até pensava aqui, vamos dar uma olhada aqui nesse Barragem do Batalhão, para onde é que vem essas águas. Mas eu olhando aqui direitinho aqui, ele desce para cá. Está vendo? Ele vai descendo para cá. E vem pessoal, vamos ver aqui para onde é que é os dados dele aqui. Vamos dar uma olhada aqui, mais informações sobre esse açude. Ele é um açude pequeno. É um açude aqui, com capacidade de 1.64 hectômetros, né? Vazamento de pianização. Vamos ver aqui, olha só. Ele sempre está sangrando, né? Em 2022, ele já está sangrando. Sangrou em 2021. Sangrou em 2020. 2019. 2018. Em 2015, quer dizer, ele ficou três anos aqui sem sangrar. 2016 e 2017, né? Ele sangrou em 2018. E em 2014 também sangrou. Vamos ver a ficha técnica dele aqui, ó. Ele é do município de Crateus, né? Do Sistema Sertões de Crateus. Então, na realidade, a gente imaginava que viesse aqui para o lado do Banabuiu, mas... Eu imaginava, mas não, né? Banabuiu está aqui. Aí tem esses outros aqui embaixo, aqui, ó. Nessa região aqui do Cariri. Vamos para cá aqui, ó. Caldeirões. O Baldinho. E esse... Olha só onde está o Horóis. Está bem aqui. Mas esse Baldinho, ele não vai para o Horóis. Ele é do Sistema Salgado. Esses quatro aqui, ó. E Munquem. Caldeirões. Palpê, Preto. E Valério. Esses aqui, é do Sistema Jaguaribana. Né? Jaguarib... Deixa eu ver aqui. Vamos ver direitinho aqui. É, ele também, aventureiro, olha só. Ele já é maior um pouco. Tem 46, não é capaz de 46.55 hectômetro. Né? É, cúbico. Ele está sempre, de vez em quando, ele sangra também. Aí sangrou em 2012. Aqui não sangrou. 2009. Vamos ver a ficha técnica dele aqui. Como a gente estava olhando, ele é do Alto Jaguaribe. Da bacia Alto Jaguaribe. Então, essas águas aqui, aventureiro, desses quatro aqui, ó. Vão para o Horóis, que está aqui, ó. Vai para o Horóis. Está certo? Passa daqui, desce e vai para o Horóis. Alto Jaguaribe. E depois segue para o Castanhão. Agora, esses aqui, por exemplo, o Baldinho. Junco e Rosário. Olha só, o Baldinho está bem pertinho do Horóis, né? A gente imagina que ele possa estar indo para o Horóis. Mas vamos ver aqui. Olha só, ele também é de Médio Porto. Tem 42.14 hectômetros, né? Teve uma sangria boa aqui em cima. Hoje está bem alto. Vamos ver a ficha técnica dele aqui. Olha só, ele é da Município do Cedo. Sistema Salgado. Sistema Salgado é do Rio Salgado. É a bacia do Rio Salgado. Então, ele não vai para o Horóis. Sim, para o Castanhão. Ele vai dar a volta. Ele vai descer aqui. Pega o Salgado. E depois segue aqui e vai para o Castanhão. Beleza? Todos os três aqui, ó. O Rosário e o Junco. Esses três aqui vão para o Castanhão. Mas não passa pelo Horóis. Esses quatro aqui passam pelo Horóis. Beleza? E esses aqui, ó. São os açudes que estão sangrando. Hoje, no estado do Ceará. Nós temos alguns já bem próximos, né? De sangrar. Bonito. Acima de... Aqui é menos de 30. Acima de 90. Aqui, ó. O Arara está próximo também, ó. O Arara está perto de sangrar. Beleza? Então, mas esses aqui são os açudes reservatórios do estado do Ceará. Que estão próximos. Que estão sangrando, né? Nem todos aqui. É aquele que nós mostramos. Então, vamos lá. Esses aqui é o que estão sangrando. Beleza? Show de bola. E atualização aqui dos açudes sangrando. Que hoje, dia 21 de abril, temos 28 açudes sangrando. Beleza? Todo acumulado reservatório de água do estado do Ceará. Nós estamos com 33,47% já armazenado. Beleza? Show de bola. E tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. E aí 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 E aí